Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A participação especial, a campanha cultural, com o sol, o sol, participação especial agora para você, com o sol, com o sol, com o sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol! Obrigado. 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 Parabéns.